se mostrando organizadíssimo, porque normalmente as empresas lançam aquelas cartilhas sobre a conduta que o profissional deve ter, né? E não é que no crime também tem isso? Pode acreditar que sim, porque junto com um preso numa penitenciária paulista foi encontrada uma carta de sete páginas com 45 regras que devem ser seguidas pelos integrantes do PCC. É inacreditável, mas vamos entender talvez quais sejam essas regras, esse código de conduta, David, conta pra gente. Exatamente, a gente vê o avanço cada vez maior. Essas regras, elas sempre já foram estabelecidas desde a consolidação do PCC enquanto uma facção criminosa e entre as diretrizes estabelecidas pelo grupo criminoso tá a proibição de talaricagem, até mesmo de dar em cima da mulher de um mesmo faccionado ou em relação a delatores também, os conhecidos X9, mas tem alguns pontos que a gente observou nessa carta, nessa cartilha como é proibido no PCC ser homossexual, não pode ter homossexualismo. Além também, de outro ponto que chama bastante atenção, sobre o consumo de drogas. Não pode ter o consumo de drogas de forma exagerada e até mesmo o crack é proibido dentro das penitenciárias e até mesmo as pessoas que estão nas ruas e fazem parte do grupo criminoso. Um tremendo absurdo. David, já não é surpresa pra ninguém que o PCC, na verdade, virou uma grande multinacional estendendo seus tentáculos em todos os setores da sociedade. Tem até RH, corpo jurídico. É chocante, né? Até empresas de ônibus, postos de gasolina. Mais recentemente, ocorreu até uma apreensão numa empresa de ônibus, recentemente. Procede? Conta pra gente. Explica pra gente. Isso foi uma operação que a gente mostrou até aqui no Morning Show do GAECO, né? Onde diversos representantes, ali, líderes que fazem parte da facção criminosa, eles foram alvos dessa ação do GAECO do Ministério Público aqui de São Paulo. E nesta terça-feira, uma das lideranças da empresa, que inclusive já tá afastada do cargo, da UPBUS, foram apreendidas 23 armas. Porque ele estava... Mas agora é, David. Exatamente. Ele estava fazendo parte, então, desse grupo, né? Investigado por participação. Mas fato é que 23 armas foram apreendidas porque ele estava coagindo os funcionários da empresa, até mesmo impedindo alguns deles de entrar na unidade. O PCC tem feito, realmente, cada vez mais ramificações. Segundo levantamentos do Ministério Público, até mesmo do GAECO, só no estado de São Paulo, são 1.100 postos de combustíveis que fazem parte da rede. Existe até um estudo do Instituto de Combustíveis Legais, do ICL, que mostra que o faturamento do PCC, em relação a só postos de combustíveis, por ano, gira em torno de 30 bilhões de reais, com desvios de combustíveis. Se for uma rede, realmente, concorrendo, por exemplo, a Petrobras e outras grandes redes, chega ao faturamento em quarto lugar. Então, tem usinas, é um sistema todo integrado. O GAECO tem feito ações, até mesmo de monitoramento, para que, realmente, consiga se chegar e identificar quais são esses postos, mas é difícil porque eles têm, desde a usina que produz, até mesmo ramificações para a distribuição dos postos de combustíveis, eles estão usando inteligência artificial para identificar, por exemplo, quantos veículos passam ali naquela via. Será que o faturamento daquele posto realmente corresponde à realidade daquele local? Então, tudo isso está sendo observado pelo Ministério Público, mas provar isso que se torna muito difícil. Obrigado, David. E, Paulo, não é mistério para ninguém nessa altura que o brasileiro, tão humilhado, se sentindo desamparado, desassistido pelo poder público, fica impotente, anestesiado ante esse absurdo, e impotente vendo o gigantismo desse PCC, que virou um leviatã, especialmente aqui em São Paulo, e, claro, na maioria dos estados da federação. Como é que faz para as pessoas, talvez, se compenetrarem, e que talvez seja possível reverter isso, precisa de atitude política, vindo de cima, principalmente? Exatamente. O PCC está em todos os setores. Está na política, está nesses contratos de prefeituras, de unidades gestoras de saúde, no transporte público. E, infelizmente, a maioria dos políticos não tem vontade, ou talvez tenham muito medo, de mexer nesse formigueiro. Quando eu pedi uma CPI aqui para investigar a máfia dos transportes, apenas dois senadores assinaram. Precisava de 19. Ou seja, o restante, todos eles... Vereadores. Eu falei... Vereadores. Ah, vereadores. Perdão. Todos eles se acovardaram. Todos eles. Então, fica difícil. No PCC não tem audiência de custódia, não. No PCC não tem perdão, não. O que pode ter no PCC é você ir para o tribunal do crime e aí, se eles podem te pagar uma missão, você vai ter que matar um policial para você se redimir. É isso. Não tem conversa, não. E quem não cumpre o estatuto é morto. Não tem conversa. A gente vê... A cartilha... Claro, por favor. Só comentando... A cartilha foi até mesmo a reportagem do UOL, do Josmar Josino, ele que trabalha há anos com isso também. A gente teve acesso também a esse documento, mas ele soltou em primeira mão. Mas o fato é que o que chama bastante atenção em relação ao PCC é esse racha também. Até mesmo no início dessa semana, um princípio de rebelião foi registrado no CDP de Suzano, onde algumas lideranças anotaram até mesmo na parede potenciais servidores públicos, agentes penitenciários, sentenciados de morte pela facção. E muitos deles querem a transferência para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde a gente também informou aqui no Morning Show que dois integrantes lideranças que foram responsáveis pelo plano na tentativa de assassinar o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, eles foram mortos. Então a gente... Até mesmo as informações de bastidores, a gente está tentando entender de que forma, por que essas lideranças querem se juntar na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Seria uma forma de reagrupar o grupo devido a esse racha? Ou até mesmo outra intencionalidade por parte da facção que vive um momento delicado também. E há um clima de instabilidade nas penitenciárias em relação a isso, onde muitas fontes ligadas à polícia, até mesmo nos setores de investigação, que eles têm receio de que isso se torne novamente um 2006, onde a gente viu diversos ataques contra as forças de segurança, como polícia militar, polícia civil e outras instituições. E diante de todo esse absurdo que a gente está vendo, a gente nota um Estado bagunçado diante de um crime cada vez mais organizadíssimo. Mas ainda sobre esse tema, porque, claro, ele é multifacetado, vale a pena a gente mencionar aqui, mais do que importante, citar que já está nas mãos do Presidente da República a proposta de emenda à Constituição para criar o SUS da segurança pública. É um assunto que a gente já deu em primeira mão aqui no próprio Morning Show e a PEC tem o objetivo de avançar com ações contra o crime organizado. Como exatamente? A gente vai ouvir agora do próprio Bruno Pinheiro. Pode falar, Bruno. Olha, esse é um assunto que repercute muito quando fala sobre a segurança pública, na verdade, mas, aparentemente, aliados do governo, do Palácio do Planalto, não estão tão otimistas, não querem combater o crime organizado de fato. A gente viu que quando foi aprovado para acabar com a saídinha, por parte tanto do Ministério da Justiça, do Ministro Ricardo Lewandowski e de outros nomes ali, eles acabaram indicando que não fosse sancionado o fim da saídinha. Então, não existe um interesse, uma vontade, essa virtude de combater o crime organizado. É difícil ouvir quando vem lá por parte do Palácio do Planalto ou quando vem por parte de aliados do governo que se falam em combater o crime de fato. Está no Senado Federal um pacote de leis contra o crime organizado, que é justamente a tentativa, aquele que for identificado como líder de uma facção criminosa, esse, ele vai ter que ficar pelo menos 80% da sua pena em regime fechado. Aquele jovem que também for identificado ainda na adolescência, que é envolvido com uma facção criminosa, ficar oito anos numa internação, é realmente aumentar o tom, subir o tom realmente contra esses criminosos e contra essa organização criminosa. Ou seja, existe um gesto por parte do governo de tentar conversar com a oposição de falar, nós não somos tão contra assim, vamos conversar sobre segurança porque o governo já entendeu que o assunto do momento é segurança pública. Não tem como mais ficar acompanhando, assistindo homens da polícia, homens das forças de segurança sendo assassinados, não mudando mais o Mafardo porque quando entra numa comunidade acaba sendo até sendo executado ou numa saídinha por um criminoso que está nas ruas. É difícil acreditar que o governo esteja interessado realmente em resolver esta situação, em resolver a situação da segurança pública. Então, diante disso, eu acredito muito mais que esse assunto vai andar no Congresso Nacional, mas com o apoio de fato da oposição de especialistas porque é um tema difícil porque muita gente fala sobre segurança pública quer opinar, quer falar sobre um tema, mas nunca viveu a situação, não é especialista, não sabe nem do que está falando de fato. Então, acho que é importante esse assunto chegar no Congresso Nacional, ser analisado nas mãos de quem conhece esse assunto e não aceitar quem vem defender os direitos humanos de uma forma que se aprende dentro da universidade, da faculdade e não o que a rua exige de fato. Então, eu quero esperar que o governo esteja de fato interessado em resolver o problema e subir o tom contra os criminosos, o que neste momento ainda não é tão convencente, viu, André Marinho? De acordo, Bruno, e sem dúvida alguma o governo federal, claro que na figura do Ministério de Justiça e Segurança Pública, talvez ainda juntando os cacos na opinião pública após o sistema de penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ter sido burlado e ainda tomando medidas e tentando propor soluções. Vamos entender se isso é o suficiente, se é um passo na direção certa ouvindo o PP e, claro, trazendo o Paloma e o David na sequência aqui para repercutir. Marinho, tem um ponto interessante sobre o PCC, sobre a cartilha que o David colocou aqui muito bem, é que o PCC é um grupo conservador, não pode homossexual, não pode usuário de drogas, não pode libertinagem. E eu queria trazer outro ângulo também para essa conversa. Nunca no Brasil se teve tantas prisões, nunca no Brasil se teve tanta apreensão de drogas, nunca no Brasil tivemos tantas leis restritivas, um cenário tão punitivista como está hoje e o PCC só cresce. O PCC só cresce, a organização criminosa cria mais ramificações, a organização criminosa cria, inclusive, negócios legais com o bem disse o David aqui, de usar postos de saúde, de usar empresas de transporte público para conseguir lavar dinheiro. Então não é com essa política de guerra às drogas que a guerra está vencendo e vem vencendo sempre que a gente consegue resolver o problema do PCC. E eu discordo do que foi colocado pelo Bruno Pinheiro, porque o Bruno Pinheiro coloca como que só pode falar sobre segurança pública quem vive a segurança pública. Como eu acho que não pode falar só de educação quem somente vive a educação, professores, alunos, não pode falar só de saúde quem é médico. A segurança pública é um problema de todo o cidadão. Todo cidadão sabe exatamente qual que é o calo que te machuca e sabe também discutir a questão da segurança pública. E essa proposta que o Lewandowski está colocando de criar o Sistema Único de Segurança Pública na verdade de constitucionalizar o SUSP é uma proposta bem colocada. Por quê? Porque o PCC ele não está só no Brasil. Ele não está só na circunscrição do Estado. O governador do Estado não consegue combater de forma efetiva o PCC porque o PCC está em todo o Estado da Federação. E além de todo o Estado da Federação está em outros países também. Então, com certeza o governo federal por meio da coordenação tem o poder central de acabar e de ajudar a diminuir a influência do PCC. Uma fala completa com o Vicente mas teve um abre-alas duvidoso para dizer o mínimo ali no afã de querer misturar conservadores com o PCC. Eu não falei que o Bruno falou Você falou sim, pô. Eu falei que é um grupo conservador. Eu falei que tudo conservador é PCC. Essa foi de graça. Essa foi de graça. O bom entendedor pinga a letra. A carapuça serviu quando o Bruno falou especialista de segurança. Concorda com essa etiqueta esse rótulo que foi colocado? Rapidamente, Palum. Não, claro que não. O PCC é uma organização criminosa que não respeita ninguém. Eles vão na base da força. Eles matam. Eles torturam. Eles agem de um jeito que tem que agir um criminoso mesmo. São bandidos, né? E a culpa ao senhor Felipe Monteiro do PCC que está desse tamanho aqui, não é da polícia, não. Não é dos setores de segurança, não. A culpa são de governadores que num combateiro lá atrás... Política errada que você defende. Não, não é política errada, não. Porque naquela época lá... Política errada que você defende. Naquela época o governador não era firme igual agora. Naquela época o governador pedia pra Rota sair da Paraisópolis quando tinha um policial baleado. E aí, o que a mensagem a gente passa pro crime? Ele só vai crescer cada vez mais. Então não venha culpar a polícia nem o setor de segurança pública, não. Porque você está errado. Vamos culpar também o judiciário. Quantos traficantes, chefes de organização criminosa são soltos pela porta da frente? André do Rap é um belo exemplo. Um belíssimo trabalho de investigação do DEC sob o comando do Fábio Caipira. Um trabalho danado pra prender. Nós do Garra fomos apoiar. Depois saiu pela porta da frente. Ainda pegaram um helicóptero que era usado pela polícia civil pra transportar órgãos e entregaram de volta. Ah, pelo amor de Deus, você vem querer culpar a polícia? É.